Não é? A bola às vezes bate e com violência torna a sair e ninguém se acede. Reposição para o Inter. Olha, Humberto Fantástico. Pode ser? Que grande defesa. Esta para mim ainda é melhor. Daniel Fantástico e Paco Cedã não é um guarda-redes. É uma aranha. Que defesa fantástica de Cedã. Pode ser, pode ser. Outra vez, para os livros. Outra vez, para os livros.